Mas eu quero saber a opinião, primeiro, do Chris X sobre algumas pessoas aí. Certo. Opa, vamos lá. Eu quero saber a sua... Tem várias que eu admiro que vêm aqui, viu? Imagino que tem algumas que você admira e outras que talvez você não tenha... Não concorde. É, sim. Eu respeito todos. E aí eu vou querer... Entendeu por que você não concorda? Sim. Somente. Vamos lá. Ninguém quer criar intriga aqui. Se a intriga for criada... Que bom. Se não for... Que pena. Mas assim, tô brincando. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, luciferiano por luciferiano, Vic e Vanilla. Sim. Ele falou... Uma vez eu vi a Vinache. Eu queria mandar um abraço pra ela. Eu gosto muito do trabalho dela. Acho fantástico, assim, as coisas que ela faz. Então eu tenho admiração. Eu vi que, assim, eu não sigo ele, né? Mas eu já vi algumas coisas. E assim, eu vejo que é um cara muito inteligente. Que estudou bastante. Sabe falar muito bem, né? Mas parece que ele fala que ele é satanista e luciferiano, é isso? Não, não. Agora ele tirou o termo satanista. Ah, tá. Porque eu ia falar que não dá pra... Mas ele usava sim. Ele usava sim. Não tem como, né? Você ser luciferiano e satanista, né? Porque ou você é uma coisa ou você é outra. Mas eu acho assim... Eu admiro bastante o trabalho dele. Acho que é um cara que tem um público dele. Tá trazendo bastante informação. As coisas que eu vejo dele são muito bem feitas, muito, assim, ricas. Ele escolheu uma linha de trabalho. Tem um público dele. Eu acho bem legal o trabalho dele, assim. Jonane de Angola. Eu não conheço muito bem, assim, o trabalho dele, né? Pra poder falar a fundo. Porque eu vi muito pouca coisa. E seria injusto da minha parte dar alguma opinião, assim, né? A respeito. Danilo Copini. Então, é... Aí, a questão é assim... Cada pessoa tem uma forma de entender e que a espiritualidade se manifesta pra cada um de uma maneira, né? Assim como vieram várias pessoas aqui que eu discordo de alguns sistemas, né? De magia. Mas é o que eu falei. Pra cada pessoa funciona de uma forma, né? Se a pessoa tá fazendo, tá gerando resultado, tá dando transformação, quem sou eu pra falar que está errado ou não, ou ir contra, né? Pode ser que eu não faça igual. Mas você tem algum adendo pra falar, pra dar um exemplo em relação a esse do Copini? Não, não tenho, não. Acho que tá no caminho dele, né? E tá dando certo. Tá tudo bem. Edir Macedo. Edir Macedo, eu já tenho bastante coisa pra falar, né? Primeiro porque eu conheci, durante a minha estada lá na Conde do Sarzedas, dois bispos que trabalhavam pra ele. Inclusive um que eu frequentava a minha casa. E eles tinham metas, né? Pra bater, tá? De faturamento de igreja. Eu, como eu falei, eu respeito muito, mas muito, tá? Vários cristãos, amigos meus. Mas assim, as pessoas que trabalhavam pro Edir Macedo, elas me declararam abertamente que é um comércio, tá? Assim, eles são treinados pra tirar dinheiro. Eu frequentei a Igreja Universal pra poder ver. Na época eu tava estudando a teologia, porque eu vi ali todas as passagens bíblicas. Por exemplo, a gente pega aquela passagem da pesca dos peixes, que eram 300 e poucos peixes. Ele colocava aquilo que você tinha que dar 300 e poucos reais pra poder ganhar dinheiro. Tudo era atrelado à oferta. Então é um evangelho que promete a prosperidade pra quem tá desesperado. É o tipo um pronto-socorro. Só que eu acho que ele usa muito da falta de conhecimento e da ignorância de algumas pessoas que não têm estudo, que ali estão, pra poder tirar dinheiro de quem não tem. Então eu sou totalmente contra o Edir Macedo. Eu não gosto dele. Eu acho que é uma das piores pessoas que a gente pode ver aí, que usa a religião pra tirar dinheiro daqueles que não têm e estão desesperados. E ficam ali, né? Porque a pessoa tá desesperada. E eu já vi como que é e não gostei nada do que eu vi ali, sabe? Fratermagog. Esse aí eu só tenho admiração. É um cara que conhece muito, estuda muito. É um escritor. Tudo que ele fala, você tem que ouvir pausadamente. Cada frase que ele fala é um ensinamento. O Fratermagog tá entre os caras que eu mais admiro hoje. Eu não conheço ele pessoalmente, mas às vezes eu comento alguma coisa. Ele sempre responde. Eu também sempre respondo. Ele tem um carinho pelas pessoas. Eu já vi isso. Tem a questão de treino, de ser atleta. Que tem aquela disciplina, né? Que nós temos que ter também como a gente. Então, o cara até quero me deixar um abraço. E é uma referência pra todos aí dentro da espiritualidade. Tarcísio Meira. Tarcísio Meira? Mas o que ele é? Tá dentro do... Não, ele tá falando do Tarcísio Meira. Continuando. Ah, eu acho que ele é um bom ator. Um cara que fez uma... Tem um legado aí, né? Ele tá entre os ícones aí dos brasileiros aí que fizeram sucesso lá na televisão. Sucesso, sorte pra ele, né? Inclusive mandar um abraço pra ele aí. Sim. Sei lá, né? Não sei se vai chegar um dia pra ver aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.